Bem, você não vai entrar pelo seu aplicativo do Instagram, você vai entrar pelo navegador de internet do seu telefone, pode ser ou esse navegador padrão ou Google Chrome, enfim, entre na internet, pesquise Instagram, aí você vai entrar no Instagram pelo navegador, caso ele solicite conectar pelo aplicativo, você não conecta, tem que ser pela página da internet. Aqui você vai clicar nessas três pontinhos e vai ir em entrar, agora você vai colocar o seu nome de usuário e a sua senha, entra, eu vou colocar agora não, ótimo, entrei no meu perfil, agora eu vou clicar aqui no símbolo do meu perfil, editar perfil e vou descer a página, pronto, agora apareceu a opção aqui, desativar minha conta temporária. temporariamente, ou seja, não irá pagar nada, vou clicar nesta opção, aí nesta parte está dizendo desativar conta temporariamente, você pode desativar sua conta em vez de excluí-la, isso significa que sua conta ficará oculta até você reativá-la, até você fazer um novo login. Por que você está desativando a sua conta? Aí você coloca uma opção, escolher aqui, preciso apenas dar um tempo, concluí, para continuar, insira a sua senha novamente, eu vou colocar aqui a minha senha, pronto, eu coloquei a minha senha, agora eu vou clicar aqui, e você está prestes a desativar sua conta temporariamente, prosseguir, aí clico em sim, e é só isso, a conta foi desativada temporariamente, e é isso aí, para mais vídeos rápidos, sem enrolação, é só se inscrever no canal, até o próximo vídeo, bye bye. Ixi, buguei Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Uh